E o Mirassol segue na luta pelo acesso para a Série A do Brasileirão e alcançar também a elite do futebol nacional e poderá mudar não apenas o patamar da equipe, como transformar a vida de muitas pessoas indiretamente. A sequência de quatro vitórias seguidas do Mirassol é motivo de euforia para a torcida, que sente que o acesso para a Série A é apenas uma questão de tempo. Afinal, o Leão ocupa a terceira posição na tabela e pode confirmar a vaga na elite do futebol nacional, já na próxima rodada, dependendo de uma combinação de resultados. Mas o que muita gente não sabe é que o acesso do Mirassol muda não só o patamar do time, como a vida de muitas pessoas. Um exemplo são os profissionais de comunicação que compartilham a paixão pela equipe com outros torcedores. Gustavo Villa e Oderneri transmitem toda a emoção dos jogos para uma rádio desde 2018. Eles sabem que quanto mais o Mirassol se destacar no cenário nacional, maior será a projeção do trabalho que desempenham. Há dez anos isso era impensável e agora está se tornando realidade. Então, para a gente, a gente se sente parte disso também, então é bem gratificante. A gente tem isso aqui, o Maião, como a nossa casa e vamos estar aqui sempre transmitindo os jogos do Leão. A gente fica muito feliz com a possibilidade de também estar transmitindo os jogos da Série A. Mais uma coisa que os dois não prometem é imparcialidade. Com tanto amor pelo Leão, vai ser difícil esconder por quem o coração bate mais forte. Ainda que os adversários da vez venham ser clubes consagrados. O Mirassol está no coração desde criança e agora com as transmissões fica mais evidente. Isso é muito gratificante para a gente. Meu avô faz parte da história do clube, o autor da letra do hino. Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque a gente trabalha com isso já faz tempo. Então, eu estou levando o nome da minha família junto com isso também. E também torna ainda mais emocionante o que está acontecendo, a fase que o Mirassol está vivendo. E que tal a gente falar do seu Almeida? Ele é dono deste bar que fica em frente ao Maião desde o ano de 1985, quando o Leão nem estava na elite do campeonato estadual. Ao longo dos anos, o Mirassol cresceu conquistando acessos e subindo de divisões. E o estabelecimento esteve presente em cada momento dessa trajetória. Eu acompanho o Mirassol desde que o campeonato era aqui em times regionais. Eu estou acompanhando isso daí e para a gente é muito gratificante. O Mirassol está crescendo dia a dia, porque o Mirassol tem uma gestão muito boa, sabe? O pessoal administra muito bem, então a tendência do Mirassol é crescer cada vez mais. Com acesso para a Série A cada vez mais próximo, a expectativa do comerciante é de receber visitantes e torcedores dos grandes times do cenário nacional. Está vindo muita gente da região. Agora o Mirassol indo para a Série A vai vir gente de contem nada, né? Por exemplo, vem um Grêmio aqui, vem um atleta mineiro, tem essas turcidas uniformizadas, né? Aí você tem que ter uma precaução maior, tem que ter uma estrutura melhor, né? Para atender esse pessoal aí. De uma coisa ele tem certeza, o bar não vai perder sua essência. Cerveja gelada e muito torresmo estão garantidos. É o que está na camiseta, ó. É isso aí, você tem que manter a tradição. Pode parar. É isso aí, você tem que manter a tradição.